Música O Ipofábricas, tradicional ponto de comércio no centro de Porto Alegre, fechou as portas nesta quinta-feira. Em 18 de junho, os comerciantes receberam uma notificação dos administradores, dando prazo de 30 dias para desocupação. Como o documento não era judicial, as lojas mantiveram funcionamento até ontem à noite. Hoje, ao encontrar o prédio fechado, os trabalhadores, que seguem com as mercadorias no local, protestaram. Não queremos vendigar, queremos trabalhar, não queremos vendigar. O centro de compras existe há quase 30 anos. Fátima e o marido trabalham há duas décadas ali. Por semana, pagam mais de 900 reais de aluguel. Não deu uns seis meses pra nós, porque a gente tem família. A gente construiu uma vida aqui dentro, eu tenho dois filhos. Não é de repente que a gente resolve as coisas. A gente tem roupa gaúcha, agora já começa a expor íntegro a semana farroupilha. Já investi mais de 100 mil reais, porque eu fabrico, né? Chapéu, só uma fatura de chapéu é 10 mil reais. Então a gente já tá com toda a programação. Se eles tivessem renovado o contrato e nos avisaram que ia fechar, tranquilo. A gente sabe que não é dono, a gente aluga o espaço. Por que que está fechando? Porque foi mal gerido. Eles foram deixando fechar a loja, fechar a loja, e isso aqui ficando caos. Claro que aí dá inadimplência, porque as pessoas não conseguem vender. Mas tá todo mundo com seus pagamentos em dia. Porque eles cobram juros altíssimos também se tu não paga. Os seguranças abriram o portão de carga e descarga para quem queria pegar produtos. Alguns comerciantes que estavam com os clientes aguardando do lado de fora ficaram nervosos com a situação e chamaram a brigada. É só vocês pedindo pirata, só pra mim a boca e pedindo a boca. Se eles conhecem a gente, que palhaçada é essa? Conforme o advogado que representa os locatários, haverá um novo pedido liminar solicitando a reabertura, uma vez que o fechamento ocorreu sem uma determinação judicial. Já o advogado da proprietária do prédio diz que o fechamento se dá pelo fim do contrato de locação e pelos prejuízos dos últimos três anos. Afirma ainda que estuda medidas sobre o prazo para desocupação.